Hoje tem marcação cerrada aqui no programa. É, as lentes das nossas câmeras grudaram desta vez no Ademar Silva, apresentador do CTE W Horse. Ele participou da Copa de Marcha do Carmo Paranaíba em Minas Gerais. E a gente, é claro, acompanhou de perto. Lá vai ele ao encontro dos marchadores. Várias vezes fazendo o mesmo percurso. Este é o Ademar Silva, apresentador do CTE W Horse. Profissional com uma relação dedicada aos animais de pista. Quer ver? Conta um pouquinho da história desse animal pra gente. A bala de patrocínio é o primeiro cavalo que eu ganhei título no Mangalaga Machador, como eu havia falado. Ele foi em 2011 que eu comecei. Comecei a trabalhar ele em 2012. Em 2013, 2014 ganhei título com ele. Esse é um cavalo que tem um diferencial na atenção. Até por ser o cavalo que a gente começou na raça. Conta um pouquinho da égua. O Mocambiã Eleito é uma égua que veio há pouco tempo agora para o centro de treinamento meu lá em Patos. E ela está com um mês de treinamento só. E eu trouxe hoje pra gente experimentar, ver o que é o potencial da égua e escutar o que o juízo vai falar. Antes de trabalhar com cavalos, o Ademar atuou em uma atividade bem diferente. Fui cobrador de ônibus. Foi o último serviço meu na cidade, foi cobrador de ônibus, em 2003. Depois de visitar uma exposição oficial do Mangalaga Machador, tudo mudou. E quando foi em 2011, eu mudei pra Patos. Foi quando eu assisti a primeira Copa do Mangalaga Machador, no mês de abril, em Lagoa Formosa. Aí foi onde me deu a vontade de trabalhar com o Mangalaga Machador. E ali eu comecei a trabalhar com cavalo sem registro, de vir trabalhando. E comecei a trabalhar com cavalo registrado e vim dando resultado, graças a Deus. Durante a Copa de Marcha de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, o nosso apresentador se deu bem. Montado em Eldorado de Brotas, ele levou o título de reservado campeão de marcha na categoria Cavalo Jovem. Anderson, filho de Edemar, também já apresenta alguns animais nas pistas. A divisão das apresentações são sempre comandadas pelo pai. Como é que vocês fazem essa divisão? Quem que fica com qual categoria? Como que funciona? Normalmente, a gente faz a divisão assim, quando eu acho que o animal tem mais potencial, eu que apresento. Agora, às vezes a gente se surpreende que não é do jeito que a gente pensa. E são o que? Dois, dois? Dois campeonatos? Não, normalmente eu apresento mais que ele. Normalmente ele apresenta dois, três e eu apresento o restante. Já era noite quando a balo de patrocínio, o último animal apresentado pelo Edemar, entrou na pista. Repare a concentração do apresentador. Edemar ajeita, monta. Desta vez, o conjunto fica em quarto lugar. Nada que impeça nosso apresentador de levar o prêmio da noite. E o melhor apresentador no ranking do 2º circuito Trofeiro de Minas 2017, todas as etapas, com premiação de R$ 1.500,00, a Edemar CTE W Horse. Trabalho reconhecido e muito comemorado. É um dia muito especial na minha vida, porque a gente batalha para isso, a gente luta e graças a Deus chega no final e deu tudo certo. É muito emocionante e positivo para a gente. Fechou o dia com chave de ouro. Graças a Deus. Graças a Deus.